Olá, empresário! Seu processo comercial é burocrático e demorado? Seus vendedores ainda realizam negociações pessoalmente? Hum, vamos fazer contas! 30 minutos numa ligação, mais 20 minutos procurando a pasta do seu lead, mais 30 minutos desenhando o orçamento, mais 20 minutos para detalhar a proposta e o portfólio, mais 40 minutos finalizando o contrato. São 2 horas e 20 minutos por dia, que equivalem a 607 horas ao ano, dedicadas às atividades manuais. São 76 dias de trabalho. É agora que você se pergunta, empresário, qual será o gasto anual com esse processo todo? Confira! É hora de inovar e reduzir custos. Que tal dar mobilidade e automatizar os processos dos seus vendedores para que eles possam fazer reuniões remotas por dispositivos móveis, Ao invés de arquivos físicos, que tal encontrar tudo na nuvem do Google Drive? Assim, você dará ferramentas poderosas ao seu vendedor que fechará negócios muito mais rápidos sem sair de sua mesa, remotamente. Quer saber mais? Conecte-se com um dos nossos especialistas e eleve resultados.